Se vou parar, vou pensar Puto já me vira e canar Mas quem é coitado Tá manchita flado Sem nada parar Chentado, tá chorando Com fome, ninguém diz você No mundo, tá sofrendo Sem casa pra morrer Sem ninguém pra jurar Se vou parar, vou pensar Puto já me vira e canar Mas quem é coitado Tá manchita flado Sem nada parar Chentado, tá chorando Com fome, ninguém diz você No mundo, tá sofrendo Sem casa pra morrer Sem ninguém pra jurar Ei, vamos! Virar e pobre é cani Pobre é cani Pobre é cani Virar e pobre é só si Pobre é só si Pobre é só si Mi é coitado Família pobre Minha mãe pôr na escola Pobre é cani Pobre é cani Pobre é cani Pobre é cani Virar e cani Pobre é cani Pobre é cani Pobre é cani Virar e pobre é só si Pobre é só si Pobre é cani 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 Dice só eu Pobre é cani Pobre é cani Pobre é cani Música Música